E tudo que a gente entendeu que a gente não tinha, a gente foi agregando através de pessoas, né? Então ali a gente começou uma construção de, mesmo estando nos bairros, porque era o que a gente tinha capital pra estar, né? Não tínhamos capital pra estar nos shoppings. A gente começou a entender onde a nossa cliente que trabalha na Paulista mora. Ah, ela mora em determinado bairro, então vamos abrir lá. Deus começou a falar muito assim no meu coração de uma mudança. E eu nunca me senti muito preparada pra atuar no produto, embora eu atuasse no produto já há bastante tempo. Mas eu sempre busquei muito essa ajuda externa, sabe? Ah, o que você acha? Eu não tinha uma opinião, sabe? Não tem como ouvir a nossa história, entender a nossa história e achar que é a gente que fez, sabe? A gente, em 18 anos de empresa, não fez nem, né? Num momento talvez até mais favorável que era o mercado, né? Se a gente pensar os últimos três anos, acho que nunca estivemos em um momento tão desfavorável pro varejo, né? Desafiador e de um mercado tão difícil, né? A gente brinca que a gente tem uma startup, assim, né? O nosso, tipo, aos poucos é, tipo, curto prazo é uma hora, médio prazo cinco horas, longo prazo doze horas. Hoje a gente tem em torno de 650 funcionários, colaboradores diretos, né? Com a gente, pro final do ano ainda vão, né? Essas novas contratações, principalmente de extra de Natal. A gente tem, o varejo tem bastante, né? Contratações. Pra esse ano a gente projeta um crescimento de mais 100% do ano passado. Então a gente projeta fechar 220 milhões esse ano. E pro ano que vem a gente projeta um crescimento também com outros canais de vendas. Não só o varejo, a gente tem um atacado de multimarca desenhado, que vai acontecer também. Aí tem outros canais, tem a internacionalização, tem alguns outros pontos chegando. Outros sonhos grandes. Ter uma loja não é tarefa fácil. Agora imagina ter uma rede de lojas que foi sendo construída ao longo de mais de uma década e quase de uma hora pra outra, assim, resolver mudar tudo. O logo, a arquitetura, até o portfólio da loja. Tirar, assim, os oito dos dez produtos mais vendidos. Foi isso que a Loft Style fez. E nos últimos três anos, a empresa dobrou o faturamento a cada ano. A Camila Ortiz, que é uma das fundadoras da empresa, tá aqui hoje no Do Zero ao Topo pra contar essa história de sucesso. Eu sou a Maria Amaro, apresentadora e roteirista desse podcast. E esse aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, pode se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, e clicar no sininho pra receber notificações sempre que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode fazer isso por aí. O Do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney. Vamos pra história de hoje? Então, Camila, super obrigada por ter aceitado o nosso convite pra vir aqui hoje, contar um pouco da sua história, história da Loft Style também no Do Zero ao Topo. Eu que agradeço, Maria, muito feliz, uma honra poder estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Que bom. Então, vamos começar já do comecinho, do início da sua história, né? Onde que você nasceu e cresceu e como que você entrou no varejo? Você acabou entrando meio que sem querer muito, né? Quando eu era adolescente. Sim, na verdade eu nasci em São Paulo mesmo, sou da Zona Norte de São Paulo e sempre morei por lá, ainda moro. E a minha história com o varejo tem 25 anos, 26 esse ano, vai fazer 26 anos com o varejo. E eu sempre fui muito tímida e acabei encontrando ali no varejo uma oportunidade mesmo. Como você falou, não foi uma coisa que eu escolhi muito, fui meio que lançada ali no varejo, né? Comecei como vendedora extra de Natal, naquela época com 15 anos. Pra conseguir um dinheiro extra também. Isso, foi na verdade eu tinha um primo que trabalhava em uma loja no shopping e ele que me conseguiu essa entrevista que na verdade foi uma contratação já de imediato, né? E era essa a ideia, eu vou trabalhar um dezembro, vou ganhar um dinheiro, né? Comprar as minhas coisas e dessa forma que aconteceu. Só que eu fui assim, transformada durante esse um mês. Eu me lembro que eu era muito tímida e quando eu entrei na loja do shopping, eu me lembro de caminhar assim até o final da loja e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? E daí vi aquelas meninas todas, muito falantes, né? Porque o varejo todo mundo fala muito e eu era muito retraída assim, muito quieta. E eu fiquei assim, meio imóvel lá no fundo da loja, falando, meu Deus, sem coragem até de sair dali, né? E comecei a olhar e ali eu fui ajudada pela equipe, comecei a... As meninas começaram a se aproximar, começaram a me ensinar, você faz assim, fala assim do produto. E eu me descobri assim, uma nova pessoa. E ali eu adorei trabalhar, consegui me destacar nas vendas e depois fui contratada e efetivada nessa rede, no shopping. E ali já não sai mais do varejo. E aí você continuou, então, né? Depois dessa contratação, o seu plano nunca foi trabalhar em varejo, era fazer o quê? É, o meu plano, assim, eu gostava... Eu já tinha uma coisa assim com varejo, porque eu fazia aquelas coisas bem de menina, sabe? Fazer pulseirinha, vender na escola pras amigas. Tinha um lado de varejo, tinha um lado de empreendedora também, né? Isso, tinha um lado meio de empreendedora. E a minha ideia era só entrar mesmo, porque na época eu fazia a escola e eu fazia um curso técnico na parte da tarde. Então, eu estudava até às três da tarde e entrava... E entraria na loja, né? Às três e meia. Então, eu ficava assim, uma... É bem justo o meu tempo. Então, a ideia era só realmente ir no final do ano. Mas eu amei tanto estar ali e foi assim... Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Foi uma sensação de muita identificação mesmo e propósito. E ali, até na época, eu estive com os meus pais, que conversar bastante, mostrar que eu não iria me prejudicar na escola. Porque realmente era muito puxado. Eu saia de casa às seis e meia da manhã, saia da escola às três da tarde, já tinha que entrar às três e meia e saia do shopping onze horas, onze e meia, né? E aí ainda saia pra fazer lições, estudar, enfim. E esse foi o combinado com os meus pais na época, que eu conseguiria dar conta da dupla jornada ali. E deu super certo, que eu me destaquei muito nas vendas. Comecei a realmente, assim, entender como funcionava o varejo, as pessoas. Eu me lembro que não tinha muito CRM na época, né? Eu tinha um caderninho que eu anotava, assim, o máximo de detalhes, assim, das pessoas, sabe? Então, eu começava a anotar. É a cliente tal, ela tem um filho tal que faz aniversário em tal ano. E eu comecei a fazer esse trabalho, e eu comecei a ter muito retorno com as clientes. E ali eu me destaquei muito nas vendas. Fiquei de ponto, assim, que eles falam que é a primeira vendedora da loja, né? E logo na sequência eu recebi uma promoção pra subgerência. Então, foi uma jornada, assim, depois virei gerente dentro dessa rede. E lá conheci meu marido, nessa época de vendedora. É, então, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, você conheceu o seu marido lá nessa loja que você trabalhava, né? Como que foi esse encontro de vocês dois? E depois isso acabou, esse romance acabou empurrando vocês pro empreendedorismo, né? Porque ele precisou sair, eventualmente, né? Do negócio. Na verdade, nesse período que eu era vendedora, eu conheci meu marido. Ele foi meu gerente por um mês, mais ou menos, só. A gente trabalhava no Estee Plaza nessa época. E a loja não era uma loja que vendia muito, assim, dentre as posições, não era uma das primeiras e tal. Mas ele chegou na loja e ele fez a loja, assim, ele mudou completamente a loja. E a loja cresceu muito absurdamente nesse um mês. E eu fiquei encantada, assim. Eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu vi, assim, o poder da transformação mesmo de uma boa gestão. E ali eu comecei, ele virou meio que o meu mentor. Então, ele, mesmo que ele, depois desse um mês, ele foi pra outra loja. Ele foi promovido pra primeira loja da rede, que na época era o Center Norte. E ali a gente continuou se falando, né? Eu não vendia, eu ligava pra ele. Ai, o que eu faço? Não abri o caixa, não vendi ainda. E aí ele orava comigo. Ele sempre teve Deus, assim, muito forte, assim, na vida dele. E eu aprendi muito essa... Também isso com ele, né? Da fé, isso foi pra mim muito especial. E tem sido, né? Essa jornada. E ali a gente começou esse relacionamento de amizade, que durou três anos essa amizade. A gente não começou a se relacionar de cara. Quando nós começamos a namorar, eu tinha 18 anos. Então, foram três anos depois. Então, a gente ficou muito, muito próximo, muito amigos. E depois disso, a gente voltou a trabalhar juntos no Center Norte. Que daí eu virei subgerente dele na loja do Center Norte. E a gente tinha uma equipe enorme. Eu tinha 17 anos. A gente tinha 70 e poucos vendedores no Natal. Era uma loja, assim, que vendia muito. Então, tinha uma dedicação muito grande também, né? Nossa. E ali a gente realmente fez uma parceria incrível. E aí a gente descobriu que a gente tinha algo além da amizade. Foi nesse período. E aí ele decidiu, por sair da empresa, ele já estava ali no Center Norte, já tinha um tempo. Era a primeira, como se fosse a primeira loja da rede, né? Então, dali ele não tinha muito mais para onde crescer. E ele sempre foi muito visionário, também muito empreendedor. Ele falou, não, vamos abrir o nosso negócio. E aí a gente abriu o Loft Style há 21 anos atrás. Numa pequena loja de 8 metros quadrados. É, eu vi essa história. E, na verdade, o Vander, para conseguir fazer essa primeira inauguração ali, ele juntou todas as economias dele, né? Ele pegou ali o FGTS, vendeu o carro, é isso mesmo? É isso, porque ele tinha ali, né? O Vander vem de uma família bem simples também. E ele, era ali uma, né? A parte importante da família dele, ele estava numa loja que ele estava bem estabilizado. Que era a primeira, ele era gerente, primeiro salário da empresa, praticamente, né? E aí trocar tudo isso por algo muito novo. Então, ele foi muito corajoso, porque realmente ele vendeu o carro. O conforto que ele já estava, né, vivendo ali. Vendeu o carro, ficou muito tempo ainda, né, no ônibus. Demorou bastante tempo para poder conseguir comprar uma bis na época. E aí ele juntou tudo isso e abrimos para comprar o primeiro estoque, né? Ele era, eu tinha, na época, 19 anos, ele tinha 20 para 21. Então, ele era muito novo, até para conseguir começar, né? As pessoas não davam muito crédito, né? Era, eu lembro que o cheque era muito, né? Naquela época, você usava cheque. Então, aquela conta lá, cliente desde tanto, né? Como era difícil. A pessoa olhava, cliente desde um mês. Tipo, não, não vou vender, né? Como era o desafio de começar, né? O desafio do início. Foi bem desafiador para a gente. Ele muito mais, né? Porque ele iniciou. E só depois de quatro anos que eu fui, que eu realmente, né? Fui trabalhar na Loft. Eu fiquei esse período trabalhando na empresa anterior, né? Que não daria para a Loft Style nos manter os dois, né? Então, a gente dividia ali as questões. Mas ele que estava muito no dia a dia do negócio. E esse começo da Loft investindo ali, comprando muito produto, né? Vocês compravam meio que de tudo para ter tudo que a cliente precisasse, né? Como que foi? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesses primeiros momentos da empresa? Acho que os primeiros momentos, assim, a gente era... Nós dois éramos muito do comercial. Nós vendíamos, né? Então, a gente recebia tudo pronto, né? E não tinha a menor ideia de como aquilo tinha sido construído para chegar até a gente. E aí, você abria o seu próprio negócio e entender que você tem que fazer tudo dali para trás, que você não tem esse conhecimento, acho que foi o maior desafio, né? A parte de produto, a gente começou com uma loja pequena. Então, a gente foi para a recompra, né? Comprar pronto e revender, né? Para a revenda. E a gente encontrou muitas portas fechadas também, por conta de ser de um negócio novo, né? Então, a gente não tinha muitas opções. Não era aquela coisa, ah, eu vou comprar o que eu quiser. Não, a gente tinha que selecionar de quem nos vendesse o que tinha de melhor, né? Então, a gente não teve, assim, uma super vantagem. A gente não abriu um negócio que, nossa, era a loja mais linda. Não, a gente tinha uma loja pequena, que a gente mesmo pintou a loja. A gente não tinha muitos recursos. Então, né, eu falo que o logo, a gente tinha uma das nossas vendedoras da antiga empresa que fez o logo, assim, e a gente falou, ah, esse logo adoramos, vamos usar. Então, a gente teve que ir construindo o que tinha. Mas a gente sempre teve, assim, o olho sempre brilhou, sabe? Porque já era muito além do que a gente imaginava, né? Então, a gente não enxergava como uma coisa ruim, tipo, não ter. Então, acho que esse foi um dos principais desafios. descobrir tudo o que se fazia antes do produto chegar até a loja. Porque o produto na loja era o nosso melhor, né? Era o nosso, vamos dizer assim, o nosso talento, que era o atendimento, o cuidado com a cliente, ouvir, entender o que a gente podia ter de diferencial. Então, isso sempre foi um ponto muito forte. Agora, o anterior a isso sempre foi o desafio, né? E Deus foi preparando, assim, pessoas, porque a gente não tinha coisas básicas, assim, de o que a gente faz com o cheque predatado? A cliente entregou o cheque e tá, e agora? O que a gente faz com esse cheque? Onde leva? Né? Então, coisas muito simples que a gente não tinha muitas ideias, né? E Deus foi preparando mesmo pessoas pra nos ajudar e dando a inteligência mesmo, né? O discernimento da gente conseguir avançar. E nesse momento aqui que a gente tá falando de dificuldades financeiras também, eu queria pedir licença pra falar com quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, do nosso parceiro, a ASAS, que apoia o do zero ao topo e pode apoiar também o seu negócio, o seu empreendimento. Se você tá começando a empreender e precisa de uma gestão financeira, precisa automatizar processos, precisa de emissão de boletos, cartão, conta corrente completa, a ASAS pode te ajudar com isso. É a parceira aqui do do zero ao topo. Você pode encontrar mais informações sobre a ASAS no link que tá aqui na descrição desse episódio, no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Mas, voltando pra conversa aqui, então, depois desse breve intervalo, você falou um pouquinho dessas dificuldades que vocês tiveram, mas em que momento que vocês deram uma virada, então? Quando que começou, quando que as coisas começaram a dar certo? Bom, depois de quatro anos, a gente tinha só uma loja, né? Que era essa unidade da Galeria, da Galeria 2001, na Paulista. Ali, a gente resolveu casar, então foi em 2007, e abrimos a nossa segunda unidade. Aí foi quando eu realmente vim pro negócio, né? Tinha encerrado já a minha jornada na empresa anterior, e vim fazer parte do negócio. E ali a gente falou, ah, cada um cuida de uma loja, esse era o plano, né? E ali a gente começou a... A segunda loja foi muito bem também, né? A gente abriu ela já num espaço maior, foi na Zona Norte, próximo da nossa casa. E ali a gente começou a... A ver a necessidade de trazermos também coisas que nos faltavam. Então, a gente trouxe, na época... A gente tava com três unidades, A gente trouxe um consultor pra nos ajudar a começar a formatar a empresa mesmo, porque a gente não queria ser uma loja de bairro. Que era muito difícil, né? As pessoas enxergavam a gente, ah, loja do bairro, lojinha do bairro. E a gente falou, não, a gente quer ser uma empresa no bairro. É diferente da lojinha do bairro. Então, a gente começou a trazer esse conhecimento que a gente não tinha, né? Na época, nem eu nem o Vander tínhamos feito faculdades, a gente abriu mão, né? Era uma jornada... O varejo de shopping é uma jornada muito puxada, a gente não tinha... Eram escolhas, né? E tudo que a gente entendeu que a gente não tinha, a gente foi agregando através de pessoas, né? Então, ali a gente começou uma construção de... Mesmo estando nos bairros, porque era o que a gente tinha capital pra estar, né? Não tínhamos capital pra estar nos shoppings. A gente começou a entender onde a nossa cliente que trabalha na Paulista mora. Ah, ela mora em determinado bairro. Então, vamos abrir lá. Então, era aquela cliente que nos reconhecia como empresa, e não só como loja. Então, ela... Ah, eu conheço essa loja, onde eu trabalho tem, onde eu moro tem também. Então, a gente começou a fazer esse desenho de expansão em São Paulo, através dos bairros, fazendo esse reconhecimento. E ali a gente começou a crescer, abrimos várias lojas. Então, ao longo dos anos foram... Até chegar à pandemia, 18 lojas, né? Então, a gente foi... Crescendo bastante. Foram crescendo, é. Fomos crescendo bastante. Sempre com... A gente teve um processo da produção, né? Um momento em que a gente deixou de comprar o produto e passamos a produzi-lo, né? Que foi um momento também super importante da marca, porque mesmo quando a gente revendia, a gente sempre achou importante ter a nossa marca. Então, a gente tinha a costureira que ia lá, fazia a troca da etiqueta, mas a gente achava importante esse reconhecimento de marca, do posicionamento. E aí, em um determinado momento, os nossos fornecedores passaram a não conseguir nos atender mais com volume. E aí, a gente começou a falar, vamos começar a montar uma célula de produção mesmo, de produto. E era muito novo também para nós. A gente não tinha muito conhecimento. E ali foi onde a gente começou essa nova jornada de marca mesmo, de produto, né? Isso a gente já devia ter mais ou menos umas sete, oito lojas nesse processo. Uau! Foram crescendo de forma orgânica mesmo, então. E sempre em lojas na rua também, até esse momento, né? Até esse momento eram lojas de rua, isso. E aí, vocês, então, passaram por uma reformulação da loja também, né? Sim. Vocês mudaram, tiraram, inclusive, algumas das peças que mais vendiam. Sim. Como que foi esse processo de remodelação da loja? Sim. Aí, depois desse processo, a gente chegou até, né? Até 2019, ali com perto de 18 operações, né? A gente que tinha só o Jardim Sul, que era uma loja no shopping, mas que era um shopping também muito barrista, né? E o resto eram todas de bairro. E a gente passou pela pandemia. Então, chegou a pandemia, a gente tinha um online que não era forte. A gente já tinha há quase sete anos a nossa operação online. Ele sempre negativo, todo ano, assim, muito difícil mesmo o nosso online era. Mas a gente entendia que, assim, nós éramos muito do varejo de loja, né? Então, a gente não tinha esse foco do online. O online era uma operação que ele estava ali, mas ele era quase que tinha uma única pessoa que trabalhava, que fazia tudo, sabe? Aquela coisa meio... E ali, quando chegou a pandemia, a gente se viu com as 18 lojas fechadas, né? E o online nesse contexto. E ali, a gente começou a mergulhar muito no online. E foi muito, assim, de Deus mesmo, porque a gente começou a ter muitas estratégias e o online segurar a operação do ano de 2020 todo, praticamente. Então, ele teve um crescimento muito exponencial na época. Vocês chegaram a reformular o site também, né? Sim, sim. Lançaram um novo site em fevereiro de 2020, né? Em fevereiro de 2020, é. Inacreditável, né? O timing. É, o timing de Deus, ele é perfeito, assim. Porque a gente resolve, né? A gente tinha acabado de fazer uma mudança de plataforma, mas a gente resolve, em outubro de 2019, mudarmos novamente o site. A gente rodou, assim, uns dois meses com a plataforma nova. Não deu o resultado que a gente imaginou. A gente não estava segura. A gente falou, não, vamos mudar de novo. E aí, a gente relançou esse site em torno de 20 de fevereiro de 2020. E foi a oportunidade que a gente teve de ter todos os produtos fotografados. Porque antes não tínhamos. Era uma coisa bem, assim, ah, é o que dá pra ter. Deu tempo de fazer a foto, faz a foto, né? E não, pra esse lançamento do site, Deus preparou, assim, de uma forma muito incrível. Porque a gente lançou com 100% dos produtos. Então, quando a pandemia veio, a gente já tinha tudo lá, né? Foi só trazer o estoque total pra que a gente pudesse ter esse crescimento, né? Então, foi importante a gente ter lançado. Foi um time muito bom. E vocês conseguiram, então, segurar a operação com o online. Ela passou a dar resultado positivo, pelo menos. É, ela passou a dar um resultado positivo. A gente foi vendo a venda crescer. Porque não tínhamos nada, assim. As lojas, a gente começou a criar os cupons pra equipe. Que não existiam. E aí, as lojas começaram a vender através do online e tal. E até agosto, que foi quando a gente, a junho, julho, começou a reabrir de novo, né? E a gente decidiu lançar uma coleção nova em agosto. Porque a gente falou, a gente já tá há tanto tempo. A gente tinha muito estoque na época. Acho que foi um dos principais pontos. Assim, a gente tava com uma coleção inteira dentro de casa quando a gente veio a pandemia. E isso fez com que a gente se movesse muito rápido. Porque a gente não tinha fluxo de caixa pra segurar a operação. Então, a gente falou, a gente precisa começar a criar estratégias de promoção mesmo. Pra que isso, pelo menos, comece a vender e gerar um fluxo pra gente, né? Então, isso a gente começou a fazer dessa forma. E aí, quando foi em agosto, aquilo que tava muito certo pra gente. Porque a gente sempre teve uma loja no bairro, como eu falei. Que atendia muito as necessidades dos clientes. Então, a gente tinha muito esse olhar. Ai, Mari, você tá vindo aqui. O que você gostaria que tivesse? O que que... Aí, você me falava, ai, Camila, tem... Mesmo tendo 18 lojas, tá? A gente tinha essa personalização. E isso, a gente achava que era um ponto forte nosso, né? Ai, eu preciso de um casamento. Preciso de um casamento. Então, as minhas gerentes, elas já tinham esse olhar. Isso vinha pro produto. A gente trabalhava pra servir mesmo. Com o produto que a cliente esperasse. Então, eu tinha um pouco de tudo dentro da loja. A gente não tinha uma identidade tão formada, né? E ali, quando foi em agosto, Deus começou a falar muito, assim, no meu coração de uma mudança. E eu nunca me senti muito preparada pra atuar no produto. Embora eu atuasse no produto já há bastante tempo. Mas eu sempre busquei muito essa ajuda externa, sabe? Ai, o que que você acha? Eu não tinha uma opinião, sabe? Até por não ter feito faculdade de moda. Enfim, tinha algumas questões de insegurança pessoal mesmo, né? Que Deus trabalhou muito em mim sobre isso. E ali, a gente, Deus começou a falar muito sobre essa mudança. E eu comecei a falar, mas eu não sei o que mudar. Como que muda? Tudo que eu sei fazer, há 18 anos, a gente faz, né? A gente se esforça. E a coisa, assim, a gente parecia aquela sensação da antessala, sabe? A gente faz muito, a gente se esforça muito. Mas as coisas não acontecem da forma que, né? A gente deveria. E ali, quando a gente viu a pandemia, realmente a gente viu o negócio chegar num momento muito crítico. De a gente quase perder tudo. E ali eu comecei a ter um mergulho muito profundo com Deus, assim. De essência, de entender o que... E Deus me perguntava assim, Camila, se você tivesse que fazer uma marca nova, como ela seria? Algo que você acredita? O que você venderia? Né? E eu comecei muito essa busca interna mesmo. E em um determinado momento ali, perto de setembro, eu tive um... Eu falo que foi uma madrugada, assim, que eu recebi uma visão mesmo. Porque eu comecei a anotar, a escrever tudo que vinha, sabe? De dentro pra fora. E eu comecei a desenhar o que a Loft é hoje. E aí, dentro dos produtos, né? Os meus dez primeiros produtos de venda, oito, não encaixavam nessa nova visão. Então, a gente tinha uma loja toda preta, com fachada preta. A cor preta era o meu principal produto de vendas, né? A cor mesmo. E nessa visão, não tinha preto. Eu falava, meu Deus, como que eu não vou pôr preto? Meu primeiro produto. É a cor que eu mais vendo, mas eu vou eliminar o preto? Não. E aí, eu ficava tentando negociar com a visão de Deus, né? E, enfim, foi essa grande mudança que a gente fez. Porque aí eu tinha, né? E o meu marido, a gente tinha esse plano em 2020, né? A gente não tinha o recurso pra executar uma mudança tão grande. E aí, a gente foi lançando isso como uma linha. A gente falou, vamos fazer testes, né? Vamos pegar um percentual da nossa venda. E falou, vamos aplicar tudo isso aqui. E aí, eu trouxe uma estilista de fora pra construir isso como um projeto mesmo. Falei, vamos fazer um projeto separado. Porque a gente tinha muito medo de colocar tudo em risco também, né? A gente tava num momento que as pessoas... Ninguém tava mudando muita coisa, né? A gente tava no meio do caos. E aí, a gente foi conduzindo dessa forma. E aí, então, fizeram a grande mudança, né? Meio que aos poucos ali, né? Mas isso começou a gerar um resultado também pra vocês, né? Vocês começaram a crescer ainda mais. A partir de 21, 22. Abriram muitas lojas nos últimos anos também. Como que foi essa virada de chave aí, depois dessa grande mudança que vocês fizeram? O nosso... A gente brinca que a gente tem uma startup, assim, né? O nosso, tipo, aos poucos é... Tipo, curto prazo é uma hora, médio prazo cinco horas, longo prazo doze horas. A gente tinha uma visão muito clara, assim, que Deus tinha nos dado. Isso trouxe pra gente um senso de aceleração e urgência muito forte. Porque a gente via uma oportunidade de... Foi como se Deus tivesse antecipado algo pra gente. Como se algo que fosse acontecer depois de dois anos, três anos, Deus tivesse nos dado a oportunidade de poder falar, ó, acelera e faz isso agora, que é uma janela de oportunidade. E foi assim que a gente fez. Não tinha o recurso, não tinha, né, o dinheiro. Parecia uma loucura. A gente passou bastante tempo ali. O processo de mudança foi muito difícil pro time, porque a gente tinha pessoas que sabiam o que fazer há quinze anos com a gente e, de repente, assim, não, tudo que você tá fazendo não é mais assim, agora é de outro jeito. Nossa, difícil, né? E aí, é difícil. Foi muito difícil. Algumas pessoas não conseguiram continuar, viram que não era o propósito delas, enfim, né? E ali a gente começou a trabalhar muito nessa visão. Quando a gente lançou, isso a gente teve, né, eu tive todo esse momento que eu descrevi foi em setembro de 2020. E a gente lançou essa cápsula que a gente deu o nome de uma linha, que se chamava Seja, em 2021, em abril, março, na verdade, de 2021. Só que quando a gente lançou, estávamos de novo num fechamento total da pandemia, todo aquele caos. Abre e fecha, né? É, aquele abre e fecha, foi aquela segunda onda. E a gente passou por um momento bem grave, meu marido acabou pegando covid também, ficou muito, assim, ele foi entubado. Ele quase, né, foi um momento muito difícil, ele quase morreu. E a gente teve um processo de quase cinco meses fora da empresa com todas essas mudanças, né? A gente teve um tempo de ele se recuperar, né, de hospital, ter e tudo isso. E ali a gente viu, assim, que muitas pessoas até próximas da gente até pensaram assim, nossa, acho que agora eles vão. Porque a gente sempre trabalhou muito, né? A gente ama o nosso trabalho, pra gente não é trabalho, sabe? E ali foi um momento, quando a gente passou por esse episódio, né, de quase morte ali, as pessoas acharam que ali a gente iria desacelerar, né? Falar, nossa, agora com tudo isso que aconteceu, acho que agora eles vão, né, com três filhos pequenos, acho que agora eles vão reformular tudo, né? E foi um momento, assim, de muita comunhão com Deus mesmo, da gente entregar pra Deus e falar, Deus, não faz sentido pra gente se for só isso, sabe? Não pode ser trabalho pelo trabalho, porque quando você entra num momento, assim, né, que você vê tudo, eu me vi ali sozinha, com três filhos pequenos, essa empresa, e eu falei, tá, mas pra quê? Qual é o motivo? Pra que que isso serve, né? Isso vai levar o quê pras pessoas, né? E ali foi um de Deus, assim, que foi em agosto, mais ou menos, de 2021, quando a gente voltou mesmo pra empresa, que Deus falou claramente pra gente, isso não é mais o trabalho, isso é o ministério de vocês, e ele virou uma chave, muito grande, assim, na gente, de que isso tinha um outro propósito, e ali a gente começou a acelerar muito mais do que a gente já tava. E começou toda essa aceleração que você falou de lojas, então aí a gente fez a primeira reforma da loja, que foi a loja do Jardim Sul. E aí vocês começaram a mudar a cara das lojas, né? Porque até então era... A gente estava mudando o produto. O portfólio, né? Isso, é. Aí a gente começou a trazer... Até aí era engraçado, assim, porque... Pensei que todo mundo da empresa trabalhava pra aquela loft, que era uma loft toda preta, toda, né? Tinha uma estrutura, uma estratégia de fast fashion. Então, o que tava na moda a gente fazia, né? Esse era o projeto. Então, a gente... Enquanto a gente não reformava a loja, a gente imprimiu, assim, a visão das lojas que Deus tinha nos dado. A gente imprimia em folhas, assim, e a gente colava, assim, nos computadores. Falava, gente, vocês fazem banner pra essa loja. A roupa é pra essa loja. Porque existia... Eram duas empresas completamente diferentes, assim. Rodando ao mesmo tempo. Rodando ao mesmo tempo. Então, a gente precisava que as pessoas enxergassem o que tava dentro, né? O que Deus tinha colocado dentro da nossa visão. Mesmo elas não entendendo. Então, assim, tinha esse processo de... Eu me lembro uma vez de uma reunião que uma das minhas gerentes fez. E ela veio super animada, assim. Camila, agora eu entendi. Agora eu entendi, é isso. E daí ela me mostrou tal e não era aquilo, né? E eu falei, ah, então, não é isso ainda. Então, era super frustrante. Sim. Porque a gente tava passando por um turbilhão de coisas, né? O mercado todo, todo mundo, insegurança. Uma série de problemas pessoais. As pessoas doentes. Uma série de coisas. E a gente tava reconstruindo um negócio com o avião voando, né? Então, foi muito desafiador, assim. Mas a gente tinha muito... Quando a gente tem uma palavra, assim, a gente tem tudo, sabe? Pra gente, a palavra, ela norteou, assim. Tudo que a gente foi movendo e caminhando. E Deus foi trazendo outras pessoas também. Foi trazendo pessoas que foram nos ajudando, né? E que entenderam a visão também. E foram construindo com a gente. Então, foi tudo isso acontecendo. E daí, logo em 2021, a gente abriu e já... Acho que já reformamos umas duas lojas. E aí, em 2022, a gente já abriu, tipo, seis lojas, sete lojas. E reformamos mais várias também. Então, a gente foi se movendo com essa visão de... Porque a gente não queria fazer. A gente tinha esse senso de urgência. De que as pessoas precisavam enxergar o que a gente tava enxergando. Se não, ficaria uma coisa meio remendada, sabe? A gente ter um produto, mas ele não tem a ver com o que as pessoas, né? Com o ambiente, com a proposta de identidade de marca. Então, a gente viu a necessidade de acelerar muito rápido. E hoje, como que vocês estão? Quantas lojas vocês têm? Qual o faturamento? Qual a expectativa de crescimento? Hoje, a gente chegou... Sexta-feira, abrimos a loja de número 50. Então, crescemos bastante. Ano passado, nós abrimos 21 lojas. Em 2023, Foi, assim, um número muito relevante. Porque a gente fala que A gente, em 20 anos, né? Com as nossas próprias mãos, Fizemos menos de 20 lojas, né? Em um ano, Deus fez 21 lojas acontecerem, assim, De uma forma muito sobrenatural. Então, foi muito especial. A gente saiu de São Paulo ano passado. Então, tem um ano e meio que a gente Começou a sair de São Paulo. Nossa primeira loja foi em Brasília, o ano passado. E aí, desde então, a gente abriu em muitos lugares, né? Do país todo. Então, hoje, a gente já tem Nordeste, Sudeste, Sul. A gente já tem quase todas as regiões. Ainda abrimos... Vamos abrir mais 5 lojas ainda até o... 5 operações até o final do ano. Então, a gente ainda tem algumas aberturas para acontecer. E, para o ano que vem, A gente tem um desenho de mais 20 novas lojas. Hoje, a gente tem em torno de 650 funcionários, Colaboradores diretos, né? Com a gente. Para o final do ano, ainda vão... Essas novas contratações, Principalmente de extra de Natal. A gente tem... O varejo tem bastante, né? Contratações. Para esse ano, a gente projeta um crescimento De mais 100% do ano passado. Então, a gente projeta fechar 220 milhões Esse ano. E para o ano que vem, a gente projeta um crescimento Também com outros canais de vendas. Não só o varejo, a gente tem um atacado de multimarca desenhado, Que vai acontecer também. Aí tem outros canais, tem a internacionalização, Tem alguns outros pontos chegando. Outros sonhos grandes. Uau! Internacionalização também, então. Também. E vocês dobraram o faturamento, então, do ano passado para esse. A gente vem dobrando o faturamento. Nos últimos três anos, todos os anos a gente tem dobrado. Daqui a pouco, chegamos no primeiro bilhão, então, desse jeito. Amém. Amém. E você falou um pouco de como vocês começaram em lojas de rua, né? Sim. E agora vocês também têm lojas em shopping, certo? A maioria é shopping. Qual que é a diferença, assim, dos públicos? O que vocês observam de diferenças dessas lojas? Na verdade, a gente, estar na rua, os anos anteriores, como a gente estava, né? A gente aprendeu a parte mais difícil, porque a rua, ela é, né? Você não pode, o cliente não está passando na sua porta. Você precisa trazer o cliente até a sua loja, então, você precisa ser destino para ele. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho que, hoje, no shopping, isso facilita muito. Porque a gente não tem aquela cultura de ficar esperando as coisas acontecerem, né? A gente faz, a gente se movimenta. A questão do atendimento, existe uma diferença grande também, né? Entre a rua e o shopping. Porque, muitas vezes, você está ali passando um monte de gente. Aí, aquele seu vendedor, ele não tem aquela... Ah, é o único cliente que eu vou atender. Na rua, sim. Na rua, você pode estar numa rua que, no dia, você só vai atender aquele cliente. Que você tem que, né? Dar o seu melhor atendimento. Então, acho que essa nossa cultura, que está muito enraizada, ela é muito favorável para essa expansão no shopping. Que a gente não se posiciona com aquela coisa de, ah, vou ficar esperando aqui para ver o que acontece. A gente tem essa cultura da loja mesmo, do atender, da consultoria, deixa eu te ajudar, sabe? Então, acho que isso favoreceu muito. O que aconteceu da gente ter ido para os shoppings foi a oportunidade mesmo, né? De a gente ter virado uma marca que os shoppings quiseram que a gente... Então, a gente teve muitos shoppings que vieram nos procurar para que a gente estivesse. A gente se posicionou em um mercado de moda feminina que estava passando por muitas dificuldades, muitas lojas que fecharam pós-pandemia e tal. Então, acho que foi essa oportunidade que a gente viu e que, principalmente, quando a gente pensa fora de São Paulo, para você estar na Bahia, é muito melhor você estar posicionada no shopping, né? Você tem um reconhecimento mais rápido, porque mesmo quando a gente tinha 18 lojas de rua, praticamente, a gente não tinha um reconhecimento de marca, como uma empresa que tinha 18 lojas no shopping tinha, né? Porque você é muito mais visto, né? Por mais pessoas, enfim. Então, isso para a gente foi muito favorável e foi por esse motivo que a gente mudou a estratégia, né? De oportunidade mesmo. Hoje, a maioria das nossas lojas, acho que mais de 90% estão nos shoppings, né? A gente reposicionou, inclusive, algumas de rua para shopping, porque a gente tinha que fazer um processo de reforma nas lojas antigas, né? A gente não deixou nenhuma loja com a mesma cara de antes. Então, para esse processo, aí você fala, ah, eu vou fazer uma reforma aqui na rua, ou, ah, eu tenho uma oportunidade no shopping, né? Que eu acredito que vai ter uma venda melhor, enfim, e aí a gente foi fazendo essas decisões e escolhas. É, já que vai ter que fazer a reforma, né? Pode ser em um outro ambiente, talvez. Isso, foi essa decisão que a gente teve. Legal, Camila. Agora, eu queria saber um pouquinho dessa internacionalização que você falou. Qual que é o projeto, exatamente? Para onde vocês estão mirando? Então, na verdade, eu até trouxe, porque é muito especial, assim, quando a gente tem Deus à frente do nosso negócio. Isso eu falo, assim, porque não tem como ouvir a nossa história, entender a nossa história e achar que é a gente que fez, sabe? A gente, em 18 anos de empresa, não fez nem, né? Num momento, talvez, até mais favorável que era o mercado, né? Se a gente pensar os últimos três anos, acho que nunca estivemos em um momento tão desfavorável para o varejo, né? De desafiador e de um mercado tão difícil, né? Então, não tem como a gente falar que a gente fez. Então, isso, para a gente, é muito especial. E quando a gente fala de internacionalização, a gente está falando como há três anos atrás, né? Quando a gente chamou o nosso time e falou, gente, hoje a gente só tem loja de bairro, mas Deus deu essa palavra para a gente, de que a gente vai ter lojas no Brasil todo, de que a gente vai trazer uma identidade nova, um propósito novo, que a nossa roupa vai transmitir algo diferente. E que algumas pessoas acreditaram, outras não, mas Deus foi movendo, né? Não foi a gente que foi fazendo, porque a gente, com 18 anos, não tinha feito, o que dirá com dois, né? Então, eu acho que quando a gente traz isso da internacionalização, é se movendo sobre uma nova palavra que Deus tem nos dado, né? E dessa forma, a gente caminha de uma forma muito, assim, com muita fé, né? Então, eu estive há duas semanas atrás em Nova York, e a gente já foi para tomar posse mesmo, dizendo assim, né? No modo figurado, mas é realmente a gente acreditar muito isso. A fé, ela é você trazer algo que não existe, né? Como se já existisse, e agir como se já existisse. Então, hoje, eu declaro aqui que eu já tenho, a gente já tem lojas no mundo todo, a gente já tem portas abertas em vários lugares. O como não é a parte que é nossa, né? Então, a gente se move assim, tem muitas coisas que Deus vai abrindo portas, Ele vai trazendo pessoas, a gente vai fazendo conexões. Eu espero poder assistir esse podcast daqui a dois ou três anos, e ver que, de repente, no dia de hoje, a gente não tinha um bom plano, mas a gente tinha uma boa palavra, né? E acho que hoje é como a gente tem se movido. Então, Deus nos deu essa direção dos Estados Unidos, é o lugar onde a gente tem orado, onde a gente tem conversado com as pessoas, onde a gente tem entendido o mercado, onde a gente tem visto as oportunidades, e a gente tem um produto que é muito fácil de aceitação, né? A gente está no Brasil todo, e quando você pensa no Brasil, você tem diferentes culturas, né? Então, nem sempre é uma marca que vai muito bem em São Paulo, vai muito bem no Sul, ou no Nordeste e tal. Então, a gente tem uma boa aceitação, mas a gente tem um trabalho de casa também para fazer quando a gente olha para regiões mais frias, a gente tem uma roupa leve, né? Uma roupa... Então, esse é o nosso trabalho de casa hoje, onde a gente tem olhado e entendido quais os próximos passos, mas em breve você nos verá. Volta aqui, então, para contar depois da inauguração. Porque é sempre um testemunho, assim. É sempre um testemunho, porque não é a gente que faz, né? É ele que vai fazendo. E, Camila, dividir uma empresa, a liderança de uma empresa com um sócio sempre tem as suas particularidades, né? Sim. Dividir com o marido deve ser ainda mais particular, né? Quais são os benefícios, as vantagens e as desvantagens também? Como que vocês organizam essa liderança dupla na empresa? Tá. Eu falo que, assim, eu nem sei como é trabalhar sem o meu marido, porque antes dele ser meu namorado, eu já trabalhava com ele. Então, a gente tem uma... Uma parceria muito admirável, assim, muito incrível, porque a gente se complementa muito. Nós somos diferentes, né? Então, tem áreas que eu não consigo atuar tanto, que ele é muito bom e vice-versa. Então, a gente conseguiu identificar os pontos melhores de cada um para que a gente atuasse em áreas diferentes. Mas a gente tem uma parceria, assim, de compartilhar, sabe? Ah, eu estou com esse desafio. O que você acha, né? A gente tem um respeito muito grande. E o Vander, ele sempre foi meu mentor, meu amigo, né? Enfim, ele tem um papel muito importante na minha vida, além de meu marido, de respeito e de admiração muito grande. E acho que quando o maior desafio que a gente teve foi quando essa mudança, né? De três anos, eu comecei a ter essa visão... Deus começou a me entregar essa visão de mudança. Acho que acredito até por eu ser mulher, né? E eu trabalho com mulheres, né? Hoje, a gente vende a roupa para as mulheres, a gente... 90% do nosso time é de mulheres. Então, acho que esse foi o maior desafio. Assim, de como a gente se reposicionar dentro do negócio, dentro da empresa, sabe? Em áreas. E a gente fez isso com muita oração, com muito, assim, cuidado, com muito zelo, com muita direção de Deus. Para que as coisas não se invertessem. Ele é o sacerdote da minha casa. Ele tem a palavra dentro da nossa casa, assim, de muito cuidado e de muita proteção. Então, acho que foi o maior momento que a gente teve foi essa nova visão, onde eu estive mais à frente pela visão mesmo, né? Mas que nada mudou, sabe? Na nossa relação. E que amanhã a gente pode inverter de novo e eu sei que Deus vai nos dar outras coisas, outros projetos. Então, a gente tem muito essa... É uma tríade, né? Deus tem que estar sempre no meio para não romper, sabe? Para não quebrar. Então, isso é o que a gente tem de mais precioso, assim, a nossa família. E como que é na família? Vocês conseguem não falar de trabalho de vez em quando? Sim. A gente tem essa regra, assim, de não falar em casa, né? Embora a gente tenha... Nós temos três filhos, né? O Ian de 12, o Enzo de 10, a Alice de 7. E a gente compartilha muito com eles, né? Em momentos, assim, coisas do nosso negócio, envolve. Recentemente, a gente fez o Ian, fez um projeto na empresa que a gente executou e ele fez parte das reuniões, ele fez parte do lançamento do projeto, inclusive, com 12 anos. Então, a gente procura... Acho que quando a gente entende que é ministério, a gente procura incluir todo mundo. Mas a gente tem essa coisa do... Ah, vamos conversar na empresa quando a gente estiver em casa. Vamos falar, né, das coisas da nossa casa. Tem que separar um pouquinho, né? Se não, vira uma coisa só e aí as coisas podem complicar. E hoje você está no papel de CEO. Isso. Como que é... Qual o desafio você acha que você teve que enfrentar? Qual foi a habilidade que você teve que desenvolver para estar nesse papel hoje de CEO da empresa? Eu acho que... Como eu falei, acho que essa foi uma decisão que nós tivemos, assim... Até de trazer mais... A gente sempre teve áreas diferentes, né? E a gente sempre respondeu cada um pela sua área. Então, a gente sempre dividia muito as decisões e tinha uma intersecção, lógico, né? Ali de... O Vander sempre teve... Ele sempre foi muito mais empreendedor que eu. Muito mais visionário que eu de olhar. E eu sempre fui a pessoa que puxava mais. Não, calma. Vamos fazer contas? Eu sou a da planilha. Eu sou a do... Vamos olhar a viabilidade, né? Eu sempre tive mais esse papel. E quando Deus começou a dar esse novo projeto para a gente, tem a ver com essa visão, né? E aí, acho que a gente começou a ter essa nova... Esse novo jeito de atuar dentro da empresa, né? Ele ainda tem as áreas que ele atua, né? E eu também tenho as minhas áreas. Mas hoje a gente tem muito mais, assim, esse compartilhar de, não, olha, eu acredito nisso, porque a visão que Deus está dando é essa e tal. Então, acho que a gente teve essa questão da visão, que foi um ponto central, né? E acho que como habilidade, eu sou uma... Eu tenho um jeito mais acelerado também, né? E a gente inverteu um pouco isso, sabe? Eu era a pessoa que estava mais... Sempre mais retraída, né? E nesse novo momento, acho que a partir do momento que eu tive... Eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Deus ligou uma chave nova em mim. Ele me deu muito mais... Eu era muito insegura, muito mais insegura, não conseguia tomar muitas decisões. E acho que Deus trabalhou muito isso na minha vida, assim, nos últimos anos, de me mostrar o meu papel, sabe? De me mostrar quais eram os meus pontos fortes, que eu não precisava ficar achando o tempo todo que eu deveria ser de outro jeito, né? E que o meu jeito tinha valor, que a maneira como eu agia. Então, acho que foi uma segurança que veio de dentro pra fora mesmo, sabe? Que se aflorou e que hoje me dá, assim, eu tenho dentro da empresa, junto com o Vanderagish, consegue atuar, sentar em todas as mesas pra tomar todas as decisões, né? E as que a gente não sabe, a gente recorre a quem sabe. Trabalho de aceitação também, né? De aceitação. De entender quem você é, como você atua. Legal. E, Camila, a gente já tá conversando há algum tempinho aqui, mas uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é que conselho que você daria pra jovem Camila? Nossa. Difícil? Acho que eu daria esse conselho ter a ver com isso que a gente falou da aceitação, sabe? Eu demorei muito tempo pra gostar da Camila. Eu falaria pra ela gostar dela mesmo um pouquinho antes, sabe? De poder se aceitar mais, poder parar de olhar pra como os outros fazem e olhar o que Deus me entregou. Porque acho que isso foi muito importante, assim, pra mim. Entender que as qualidades que eu tinha eram as que Deus queria que eu tivesse, sabe? E parar de achar que eu deveria ser de outro jeito, agir de outro jeito, falar de outro jeito. Eu sempre me cobrei muito por estar ali no varejo com pessoas que tinham, né, uma expansividade maior. Então, eu sempre achava que eu era menos, que eu devia falar mais, que eu devia me expor mais, que eu devia... E eu passei a vida toda me cobrando isso, sabe? E não dando o meu espaço. Então, acho que hoje eu falaria pra ela se aceitar antes, sabe? Entender que o que ela tem é precioso, que Deus entregou algo diferente pra ela, único, como pra cada uma, né? Pra cada um de nós, a gente... Ninguém é igual a ninguém. Não é à toa que Deus não fez dois iguais, né? E entender que isso tem valor, que existem pessoas que vão gostar daquilo que você traz, que você não precisa ser igual, né? E acho que ao longo desses últimos três anos, isso virou tão forte em mim, assim, que eu me blindei mesmo de, assim, eu não vou ficar olhando pra que as outras pessoas estão fazendo, eu não vou ficar olhando porque as outras marcas estão fazendo, não me interessa o que o mercado está fazendo, porque eu tenho a visão dele, isso é muito, é muito especial, né? Então, pra que eu vou ficar olhando pro lado, sabe? Então, eu miro muito pro alto, pra frente, buscando esse lugar novo, inédito, porque acho que Deus tem algo novo pra entregar pra cada um de nós, sabe? A gente não precisa ficar buscando as referências, eu quero que as pessoas busquem em nós referências, eu quero que as pessoas enxerguem que dá pra fazer de outro jeito, que dá pra você ter um negócio, esse negócio abençoar pessoas e ele ser uma coisa só e isso transformar vidas e não precisa estar separada, em caixinhas separadas, sabe? Ai, que legal, adorei o conselho da jovem Camila, acho que vai servir pra muitas jovens e não tão jovens assim, que estão ouvindo a gente também. E pra terminar, Camila, tem algum livro que você indica pra quem tá ouvindo a gente, algum filme ou série? Ai, meu Deus, eu leio muito a palavra de Deus, eu não poderia dizer outra coisa, porque isso é, eu não tenho outra coisa que eu faço, sabe? De verdade, assim, o meu mundo, ele é muito, pra mim, ele é um manual mesmo, então se eu tenho uma dúvida, se eu devo ir ou não ir, se eu devo abrir ou não abrir, é com Deus que eu me aconselho, então é na palavra dele que eu busco, sabe? Então hoje não tem nada mais profundo pra mim do que isso, sabe? E sempre vem uma resposta muito clara e audível e é tão incrível e assim, sabe quando você tem uma coisa muito boa que você quer compartilhar e que você quer que mais pessoas vivam? É assim que a gente vive. Parece meio loucura às vezes, eu entendo, mas é assim que a gente vive, então hoje essa direção tá na palavra dele, então acho que eu indicaria a Bíblia. Legal, Camila. Super obrigada pela conversa. Eu que agradeço, eu agradeço, espero que de alguma forma eu possa ajudar, né, as pessoas a acreditarem nos seus negócios, acreditarem, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça, se você tem uma direção, se você tem um sonho, se Deus te entregou algo, que mesmo quando você coloca no papel, você fale, meu Deus, isso não tem como acontecer, né, que você busque nele essa direção, porque pode acontecer, né, acho que a gente tinha todas as probabilidades de não dar certo num momento muito difícil de mercado, e tá dando certo, né, então que toda a honra fique pra quem deu mesmo, né, acho que isso é o que eu mais quero que aconteça, que as pessoas revivam esses sonhos e entreguem pra ele, porque ele pode tudo. legal, obrigada. Este episódio fica por aqui, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, ou seguir a gente pelo seu agregador de podcast favorito. O do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney. A captação de áudio e som desse episódio foram feitas pelo Lion Fidel, que também vai fazer a edição desse programa. Até a próxima história. Transcrição e Legendas Pedro Negri